Yeah, pregador e lua Contigo eu sei que eu posso suportar, Senhor Pois teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, Deus Trazendo a arca, yeah Por isso eu posso suportar Por isso eu posso suportar Então vamos lá Eu segui em frente nessa estrada eterna Com cicatrizes tão profundas Contas que um arado deixa na terra Muita pressão está sobre minhas pernas Com lágrimas nos olhos que se conta uma história bela Quantas vezes parei porque cansei Quantas vezes chorei porque tive medo Quantas vezes, nem sei quantas vezes Meu bom senhor, só tu sabe quantas vezes Meus ombros sangram por causa das feridas que nele se abriram Esse é o preço por carregar o peso do concílio Mas eu não desisto Não vou largar no chão a arca da aliança Pois a marca da promessa está sobre minha testa Meus pés inchados dói de tanto caminhar Mas vou ignorar pois tenho lutas pra travar Deixa sangrar, pois a força que está em mim já pode suportar As dores do mundo já posso suportar As guerras e aflições já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar O maior dos espíritos a ver também Eu sou a casa que ele escolheu para morar Por causa disso já posso suportar No final de tudo eu vou poder dizer Que lutei o bom combate Acabei a carreira, guardei a fé Ei de terminar minha batalha em pé Um dia desses que eu não sei é o certo qual é Isso acontecerá até lá, não deixarei de acreditar Que maior é o que está em mim do que o que está no mundo Sendo assim enfrento tudo Tornou-se limpo o imundo Excluído agora é aceitável Fortalece o seu frágil, imaginável É o que ainda se reserva pros que creem Maravilhas e vitórias dignas de um rei Então buscarei Quantas vitórias eu puder e lhe dedicarei Por teu intermédio é que as obtive Mesmo nos dias de crise e dias infelizes Trarei o recorde que meu Deus vive e não está morto Seu espírito habita meu corpo Eu estou nele e ele me impure, sou canto As dores do mundo já posso suportar As guerras e aflições já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar O maior dos espíritos habita em mim Eu sou a casa que ele escolheu para morar Por causa disso já posso suportar Eu sei que as aflições e tripulações Que passo aqui Jamais vão se comparar Com a glória que há de se revelar As dores do mundo já posso suportar As dores do mundo já posso suportar As guerras e aflições já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar O maior dos espíritos habita em mim Eu sou a casa que ele escolheu para morar Por causa disso Já posso suportar E ouviu a grande voz do céu que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens Pois com eles habitará E eles serão seu povo E o mesmo Deus que estará com eles E será o seu Deus E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas E não haverá mais morte Nem trânsito Nem clamor Nem dor Porque já as primeiras coisas são passadas As dores do mundo já posso suportar As guerras e aflições já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar Essa é uma canção Para todas as pessoas que trazem Gravadas em suas almas e em seus corpos Dores sobre-humanas Pessoas que perderam filhos prematuramente Pessoas que ficaram paraplégicas em acidentes Portadores de doenças incuráveis Ou que cumprem penas longas e até mesmo injustas Continuem crendo Ememoração João Capítulo 4 Verso 4 Maior é o espírito que está em vós Do que o que está no mundo O que é e o que é Clara e salgada Cabe em um molipés ou uma tonelada Tem sabor de mar Pode ser discreta Iquilina da dor Morada predileta Na calada ela vem Refém da vingança Irmã do desespero Rival da esperança Pode ser casal da por Vermes imundanas E o bispinho da flor Cruel que você ama Amante do drama Vem pra minha cama Por querer Sem me perguntar Me fez sofrer E o que me julguei forte E o que me senti Sereinho fraco Quando outras delas vi Se o barato é louco E o processo é lento No momento Deixa eu caminhar contra o vento Que adianta o cedurão E o coração ser vulnerável O vento não Ele é suave Mas é frio e implacável É quente Borrou a letra Triste do poeta Correu no rosto Pardo do profeta Vem me sai da reta A lágrima de um homem vai cair Esse é o seu B.O. pra eternidade Diz com mim não chora Tá bom falou Não vai preocupa irmão Aí Jesus chorou Porra vagabundo Vou te falar Tô chapando Eita mundo bom de acabar O que fazer Quando a fortaleza tremeu E quase tudo ao seu redor Melhor se corrompeu Repa perna lá Muita calma ladrão Cadê o espírito imortal do capão Lave o rosto Nas águas sagradas da pia Nada como um dia Pobre do outro dia Quem Se eu ver o seu lado direito Tá balado Porque vem Nego É desse jeito Turbo mau sonho Quase a noite inteira Acordo tenso Tonto e com olheira Na mente Sensação de mágoa e rancor Uma fita me abalou Na noite anterior Alô Aí dorme em doidão Mil fita acontecendo Esse aí Coração Meio de vinte ó Na fita É o seguinte ó Né esquerono No fó Fita de milgão Ontem eu tava ali De CB No pião Com truta firmezão Cê tem que conhecer Cipã Se liga ele Vai saber De repente Ele fazia até um rap No passado recente Vai vendo a fita Cê na acredita Quanto tempo cê réjão Presta atenção Vai vendo Parei pra fumar Um de remédio Com os moleque lá Pá Tá fricando os prédios O pi chegou depois Pediu pra dar uns dois Logo Um patrício ó Novão E os carai Fumaça vai Fumaça vem Encha pro coco Se abriu que nem uma flor Ficou louco Dava eu mais dois Explode uma mina Não pepa Prata show Mil pato Vindo guina O bico se atacou Falou papá do cê Tipo o que Esse brau aí É cheio de querer ser Deixa ele moscar Me cantar na quebrada Vão ver se é isso tudo Quando vê as quadrada Periferia nada Só pensa nele mesmo Montado no dinheiro E cês aí no veneno E a cara dele Tuta a cada um Se ocorre Tudo pelas verdes Os mata Todos morrem Eu mesmo seu cadáver Ou a numa hora dessa Vou me destacar Pro outro lado depressa Vou Comprar uma house de boy Depois alugo Vão me chamar de senhor No pulo fogo Mas pra ele só a zona Suque a pá Diz que ele tira Nóis Passa a cara é cobrar O que ele quiser Nóis quer Vem que tem Que? Eu não pago Pá pra ninguém Eu só registrei né Não era de lá Os mano tudo Só viu Ninguém falou um A Quem tem boca Fala o que quer Pra ter nome Pra ter atenção Das mulher E outros homens Amo minha raça Tudo pela cor O que quer que eu faça É por nós Por amor Não entende o que eu sou Não entende o que eu faço Não entende a dor E a lágrima do palhaço Mundo em decomposição Puro três Transforma o irmão meu Num verme infeliz E a minha mãe diz Paula acorda Pensa no futuro Que isso é ilusão Os papo preto Não tá nem aí Isso não Ao tanto que eu sofri O que eu sou O que eu fui A inveja mata um Tem muita gente ruim Ô mãe Não fala assim Com nem tudo Com meu amor Pela senhora Já não cabe Isso a todo Dinheiro é bom Quero sim Essa é a pergunta Mas dona Ana fez de mim Um homem não uma puta Ei você Seja lá quem for Pra semente eu não vim Então cê enterrou Inimigo invisível Judas encolou Perseguito Eu já nasci Demorou Apenas por trinta Moeda Meu irmão Corrompeu Atire a pigman Era pedra Quem tem rastro meu Cadê meu sorriso Onde tá Quem roubou Humanidade é má E até Jesus chorou Lágrimas Lágrimas Jesus chorou Jesus chorou Vermelho Admiro Ficava com justiça E paz Levou tiro Malcom X Gandhi Lennon Marvin Gaye Pagode rumo A cadeira elétrica Eu sei Você sabe O que é Frustração Máquina de fazer bilão Eu penso Mil fita Vou me enlouquecer E um pioio diz assim Quando me vê Famoso Pacarai Durão E truta Faz seu mundo não João A vida é curta Só modelo Pura E dano Boi Bom Elas pra chupar E manda andar depois Rasgar as madrugadas Só de mil Vicente Lágrimas Molha a medalha De um vencedor Chora agora Vi depois Ai Jesus chorou Lágrimas 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 Em qualquer parte que eu estiver A cada passo que eu der Vão ficar Tuas marcas e não as minhas Tua luz onde não havia Teu nome, Teu sangue, Tua dor Tuas palavras, Tua paz, Teu amor Meu Deus, meu Salvador Jesus, meu pão de cada dia Hoje eu sei o que é deixar Que o rio de Deus me leve Desde a forte alma Há um rumo pra seguir Enquanto eu acreditar O sopro de Deus me move Se te alegra Minha entrega Recebe-me Minha vida Hoje Pai Fica aqui bem perto de mim Vem ser uma parte de mim Completar com aquilo que eu sinto mais falta Me leva pra torre mais alta Vem incêndia Na casa coberta de gel A fumaça vai ter no ar Não dá pra fingir Que tá tudo bem aqui Não dá pra rolar no teu lugar Nada faz Relógio parar O do tempo não descansa Só aumenta Descanso o dia da mudança E as leias de aranha A noite também é a velhice da infância Eu desisti O plano errado Eu fiz ouvir o alarme Avisou Que a hora chegou Estou de pé me revelar Que sou Não sabia que era você Quando vi me aponta bater Como alguém que acaba de nascer Vem pra ficar contigo Entrar e levantar Estar ao teu lado Enxuga o meu rosto O olhado de trás da saudade Lembrança escondia Criança no porta Retrato quebrado Só você vem Já tá tudo bem Reconectou-me ao quadro Divorce a falta Depois do meu quadro Restauro também Tudo em ordem Já te esqueci Hoje sei Se faz o empenho Pois a tua presença é tudo que tenho Estar ao teu lado Já tá tudo em pesquis Estar ao teu lado Não esqueci Brigador Lu, Apocalipse 16 Eu tava morto, mas sei que hoje vivo Duas décadas do hip hop, tome meu fruto Eu sei quem sou, um secrônico Eu vou, sei de onde vim, sei quem é que me colocou Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós Ao som da sua voz minha alma floresce Frutos nascem, flores crescem Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida Cuidou de cada folha, cuidou de cada galho Fez em terra, seca, germe na copa bonita Eu sou a semente que não secou no sol Sou a semente que o pássaro não devorou Sou a semente que o espinho não sufocou Eu sou a árvore de bons frutos e foi Deus que me colocou Árvore que não produz nada, vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Purifica o clima, gera bons frutos Purifica o clima, gera bons frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu mando um salve pros GFs que me querem bem Os guerreiros do futuro que não cremem pra ninguém Sei que são muitos, sei que estão em várias missões Se multiplicam diariamente, já passam de milhões Estão em vários bairros, quebradas em status E é sempre um prazer poder revisitá-los Uns tão brotando, outros já tão produzindo Alguns estão cansados, suas folhas tão caindo Tem problema não, deixa aqui com nós, chevão Peço apenas que abençoe toda essa nova geração Onde eu vou, planta amor, onde chego, levo paz É por isso que tenho o carinho dos filhos E tenho também o respeito dos pais Minhas letras são plantas medicinais Sem efeitos colaterais, sem patentes multinacionais Elas curam drogados e evitam abortos Aliviam cansaço, mandam sorrisos em rosto Árvore que não produz nada, vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Purifica o clima, gera bons frutos Purifica o clima, gera bons frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Olha pro Amazonas, lá tem árvore pra caramba Tem várias lá em Minas que tão firmes e não tombam Na Bahia é só valente, troncos fortes de raiz Doze rap e os pomares estão verdes e viris Em Rio, a gente viu a floresta só que o morro desce do outro lado Arrebenta o concreto e brota até no asfalto É tanta planta rara, sai até da areia da praia Pernambuco também tem demais, doces frutos em Goiás Santa Catarina é só fruta docinha São Paulo, terra minha, tenho aqui frondosos conterrâneos Só madeira de lei no Guamapá, Espírito Santo Nem o frio impede que a goleita seja porta lá em Porto Aleg Árvore que não produz nada, vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Purifica o clima, gera bons frutos Purifica o clima, gera bons frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Essa é uma canção dedicada a todas as sementes Que caíram em terra seca Mas mesmo assim produziram bons frutos em seu tempo Que enfrentaram aves de agouro Que enfrentaram espinhos Que enfrentaram o sol Mas venceram e se transformaram em grandes árvores Grandes árvores Jesus, o jardineiro e as árvores somos nós Somos, 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 somos nós Jesus, o jardineiro e as árvores somos nós Sempre fui sonhador É isso que me mantém vivo Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol Vai vendo Mas o sistema limita a nossa vida de tal forma Que tive que fazer minha escolha Sonhar ou sobreviver Os anos se passaram E eu fui me esquivando do ciclo vicioso Porém o capitalismo me obrigou a ser bem sucedido Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico Em busca do meu sonho de consumo Procurei dar uma solução rápida e fácil Para os meus problemas O crime Mas é um dinheiro amaldiçoado Quanto mais eu ganhava, mais eu gastava Logo fui cobrado pela lei da natureza Vixe, 14 anos de reclusão Barata é louco É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite e você, truta, é imbatível Que o tempo ruim vai passar É só uma fase Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado se ganhar pra te apoiar se perder Falou do amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal que mantém a fé Olha as criança que é o futuro e esperança Que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância Eu vejo o rico que teme perder a fortuna Enquanto o mano desempregado, viciado se afunda Falou do enfermo, falo do são Falou da rua aqui pra esse louco mundão Que o caminho da cura pode ser a doença Que o caminho do perdão às vezes é a sentença Desavença, treta e falso união A ambição como um véu que cega os irmãos Que nem um carro guiado na estrada da vida Sem farol no deserto das trevas perdidas Eu fui orgia, évio louco, mas hoje ando sóbrio Guardo o revolve enquanto você me fala em ódio Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito Ouço o repente o que diz lá no canto lírico Falou do cérebro e do coração Vejo egoísmo, preconceito de mão em mão A vida não é problema, é batalha, desafio Cada obstáculo é uma lição, eu aduncio É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo ruim, vir te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos Vários famílias, vários barracos Uma mina grávida e o mano tá lá trancafiado Ele sonha na direta, com a liberdade Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade Na cidade grande é assim Você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim No esporte, no boxe ou no futebol Alguém sonhando com a medalha, o seu lugar ao sol Porém, fazer o que? Se o maluco não estudou 500 anos de Brasil E o Brasil aqui nada mudou Desesperou, aí, senado louco Invadiu o mercado, farinhado, amado e mais um pouco Isso é reflexo da nossa atualidade Esse é o espelho derradeiro da realidade Não é areia, conversa, xavé Porque o sonho de várias na quebrada é abrir um boteco Ser empresário não dá Estudar, nem pensar Tem que trampar ou ripar Pros irmãos sustentar Ser criminoso aqui é bem mais prático Rápido, sádico ou simplesmente esquema tático Será instinto ou consciência Viver entre o sonho e a merda da sobrevivência O aprendizado foi duro E mesmo diante desse revés Não parei de sonhar, fui persistente Porque o fraco não alcança a meta Através do rap corri atrás do preju E pude realizar meu sonho Por isso que eu, Afroex, nunca deixo de sonhar Conheci o paraíso e eu conheço o inferno Vi Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno No mundo moderno as pessoas não se falam Ao contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam Embaralham as cartas da inveja e da traição Copa, ouro e uma espada na mão O que é bom é pra si e o que sobra é do outro Que nem o sol que aquece Mas também apodrece o esgoto É muito louco olhar as pessoas A atitude do mal Influencia minoria boa Morrer à toa, que mais? Matar à toa, que mais? Empresa à toa Sonhando com uma fita boa A vida voa e o futuro pega Quem se firmou, falou Quem não ganhou, o jogo entrega Mais uma queda em 15 milhões Na mais rica metrópole Suas várias contradições É incontável, inaceitável Implacável, inevitável Ver o lado miserável Se sujeitando com migalhas Fagores, se esquivando Entre noite de medo e horrores Qual é a fita, a treta, a cena? A gente reza, foge Continua sempre os mesmos problemas Mulher e dinheiro tá sempre envolvido Paidade, ambição Munição pra criar inimigo Desde o povo antigo foi sempre assim Quem não se lembra que Abel Foi morto por cair Enfim, quero vencer Sem pilantrar com ninguém Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém O certo é certo na guerra ou na paz Se for um sonho, não me acorde nunca mais Roleta russa, quanto custa engatilhar? Eu pago o dobro pra você em mim acreditar É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo ruim, viz te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos Principalmente quando a gente foge das lições que a vida coloca na nossa frente Você se acha Você se acha sempre incapaz de resolver Você é covarde, amor O pensamento é a força criadora O amanhã é ilusório Porque ainda não existe O hoje é real É a realidade que você pode interferir Mas a oportunidade de mudança Tá no presente Não espere o futuro mudar a sua vida Porque o futuro Será a consequência do presente Parasita hoje Um coitado amanhã Corrida hoje Vitória amanhã Nunca esqueça disso, irmão Eu sei que a vida não é um conto de fada O importante é ser feliz Essa é a frase mais postada Coloca a máscara, filtro do Snapchat Maquiando a realidade no perfil da internet WhatsApp, cê já sabe que destrói milhares Traz quem tá longe pra perto e separa familiares Dentro dos lares o diálogo não existe mais O item de mais importância é a senha do Wi-Fi Eu vejo o pai e o filho tão longe do outro Eu vejo a mãe queimando a panela no fogo Que mundo louco de valores invertidos O aborto é legalizado e os bichos são protegidos Um país dividido em direita e esquerda E o que mais mata é não ter nada dentro da cabeça Perece, enlouquece por falta de conhecimento Bota o amigo pra fora, põe o inimigo pra dentro E Cristo de braços abertos esperando você O pior cego que existe é o que não quer ver Pra herdar o reino dos céus tem que nascer de novo Amigo do mundo, inimigo do Deus poderoso Eu sei que é osso e é cabuloso esse mundo doente Chacina social, pior que fuzil israelense Milhões por ano, milhares por minuto A ignorância mata por fome de conteúdo São muitas mães de luto, mas a quebrada ostenta Comprou a passagem pro inferno de ponto 40 E ninguém mais aguenta sobreviver assim Não vale da sombra da morte, a sorte agonizou seu fim Eu fico assim, querendo lutar por você Bato na porta do seu coração, vim me atender Naquela cruz, sofri como prova de amor Derramei meu sangue puro pelo pecador Eu sou Jesus, querendo encontrar com você O pior cego que existe é o que não quer ver E aí irmão, que o mundão tem te oferecido Minas de quebrada, craque no cachimbo Universo, um paraíso, claro tentador Mas isso é a armadilha que o inimigo preparou Entregou, CB 500 e cordão de brada Pra depois deixar seu sangue escorrendo na calçada Ou ver sua vida descendo sem volta pela privada Abra o coração pra Jesus fazer morada Uma vida restaurada ele tem pra oferecer Pra confundir os sábios que ele escolheu você Revestir sua vida de glória e de poder Batalhar contra o inferno e resgatar quem se perder Vencer toda palavra contrária Lançar por terra, queimar a seta inflamada Lançada dos boca aberta E o profeta de calça larga não se rende facilmente A Bíblia é minha quadrada e a palavra Entope os pentes e vem na mente O poço que um dia eu me afundei Foi quando eu me perdia que Jesus eu encontrei Não me esqueço do charco de lama Onde eu estava e se hoje sou o que sou É porque o Senhor me amava Ignorava as heresias que saiam da minha boca dos tempos E eu pensava ser louco, ser vida louca Tocou meus lábios que confessaram a Cristo Vaso teve que ser quebrado para ser reconstruído Impossível, é claro que é possível pra Deus Até o mar e a tempestade a Jesus obedeceu Agora Cristo vive em mim E não vivo mais, eu não fui eu Que o escolhi, mas foi Ele que me escolheu Eu fico assim, querendo lutar por você Bato na porta do seu coração, vem me atender Naquela cruz, sofri como prova de amor Derramei meu sangue puro pelo pecador Eu sou Jesus, querendo encontrar com você O pior cego que existe é o que não quer ver Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para todo aquele que nele crê, não pereça Mas tenha vida eterna Deus amou o mundo, não apenas o crente O sacerdote, o religioso Mas também os loucos, viciados, bandidos, traficantes O amor de Jesus está aí Basta abrir os seus olhos, seu coração E deixar ele transformar a sua vida A decisão é somente sua É somente sua A decisão é somente sua